Na noite de 31 de outubro de 2002, a polícia de São Paulo recebeu um chamado para investigar um caso de latrocínio no bairro Campo Belo, na zona sul da capital paulista. No local, Manfredi e Marisa Von Richthofen jaziam na cama, ambos com severas lesões na cabeça. A cena do crime tinha respingos de sangue pela parede, na cama e no chão do quarto onde o casal foi encontrado. Dois cômodos da residência tinham sido revirados, e a única arma encontrada tinha apenas um cartucho a menos. O excesso de planejamento na execução dos assassinatos deu início ao complexo caso Suzane Von Richthofen. Após averiguarem o caso, as autoridades locais chegaram à conclusão de que Manfredi e Marisa foram mortos com diversos golpes na cabeça por dois agressores, Daniel e Christian Cravinhos, que acabaram ganhando o apelido Irmãos Cravinhos. A motivação do crime foi um dos fatores que o tornaram tão chocante na mídia nacional. Segundo o relatório da polícia, o ato foi planejado pela garota de 18 anos, namorada de Daniel e filha mais velha da família, Suzane Von Richthofen. Por serem de realidades diferentes, o relacionamento de Suzane e Daniel não era aprovado pela família Richthofen. Então o jovem casal decidiu que para continuar junto deveria assassinar os pais da garota e simular um latrocínio para manter os direitos sobre a valiosa herança que seria deixada. Ambos os assassinatos foram detalhadamente planejados por Suzane e pelos irmãos Cravinhos. O jovem casal levou o irmão de Suzane, Andrés, para uma lan house na qual ele passou a noite jogando videogame. Christian se encontrou com Suzane e Daniel próximo ao estabelecimento e os três foram para a mansão dos Von Richthofen no carro dela. Perto da meia-noite, o vigia do condomínio notou a chegada do veículo, que entrou pelo portão da garagem e estacionou no pátio da casa. No local Suzane abriu as portas da casa para que Daniel e Christian, portando barras de ferro, iniciassem o procedimento. Ela subiu até o segundo andar e confirmou que os pais estavam dormindo, então ordenou que os irmãos Cravinhos entrassem no cômodo. Utilizando luvas cirúrgicas, Daniel ficou encarregado de golpear Manfred, enquanto Christian atacava Marisa. Durante a perícia foram constatadas algumas fraturas nos dedos das mãos de Marisa em decorrência de uma tentativa de se defender, colocando-a sobre a cabeça. A agressividade do ato impediu qualquer tipo de reação. Após terem certeza de que os dois alvos estavam mortos, os três criminosos passaram a produzir um álibi. Os agressores decidiram revirar o quarto do casal e posicionar uma arma calibre .38 de Manfred ao lado dos cadáveres. Suzane forneceu sacos plásticos para que eles colocassem suas roupas e as armas do crime, os quais foram descartados e jamais encontrados. Suzane ainda utilizou uma faca para abrir uma maleta do pai, na qual sabia que encontraria uma grande quantidade de dinheiro. Foi lá que ela pegou cerca de 8 mil reais, 5 mil dólares e 6 mil euros usados para forjar o latrocínio e pagar a participação de Christian no crime. Desde o início das investigações, os policiais encarregados do caso Richthofen sabiam que as suspeitas de latrocínio não se encaixavam no perfil apresentado na cena do crime. Tudo parecia montado demais, fazendo que as autoridades direcionassem as atenções para as pessoas mais próximas de Manfred e Marisa. Com relatos combinados, Daniel, Christian e Suzane deram versões bem semelhantes em seus testemunhos e quase passaram despercebidos. Entretanto, a compra de uma moto por Christian logo após o dinheiro ter sido roubado passou a levantar suspeitas. Em 9 de novembro de 2002, os três acusados assumiram o assassinato. Suzane e Daniel foram condenados a 39 anos e 6 meses de prisão, enquanto Christian recebeu a pena de 38 anos e 6 meses de reclusão. O caso Suzane Von Richthofen teve tamanha proporção nos noticiários de todo o Brasil que acabou virando trama para livros e filmes. No mundo literário, Suzane é protagonista do livro Suzane, Assassina e Manipuladora 2020 de Ulysses Campbell. Nos cinemas, o enredo foi roteiro para dois filmes, A Menina que Matou os Pais 2020 e O Menino que Matou Meus Pais 2020, com a atriz Carla Dias no papel principal.